O assassinato da mulher queimada em Rolândia foi desvendado pela polícia civil da cidade. O matador está preso por um outro crime. Desvendado o assassinato Bárbaro Cruel aqui em Rolândia da Luciane Leite Rodrigues, a Mi como era conhecida. Um rapaz foi preso, conhecido como Cowboy, Michel Aparecido de Souza. Foi buscado informações através de terceiros, onde chegou-se a conclusão que ela estaria namorando uma pessoa conhecida como Michel. Conhecido também como Cowboy. Ato contínuo, acabou sendo liberado o Cowboy, em razão de não estar mais na situação de flagrante delito. Enquanto isso, a equipe de investigadores continuou a diligenciar e encontrou outros depoimentos de outras testemunhas. Onde uma delas declara claramente que Cowboy já havia jurado a vítima, caso ela fosse vista na presença ou praticando algum fato juntamente a outro homem, ela iria ser morta pelo mesmo. Na mesma oportunidade de diligenciar, encontramos que uma pessoa do município de Cambé teria estado num bar aqui neste município e teria permanecido ao lado de Luciane, onde teria entregue 20 reais em dinheiro para que a mesma adquirisse pedras de craque entorpecente para fumarem junto. Várias outras informações foram buscadas com o Cowboy. No entanto, ele negava veementemente até mesmo ter estado na presença de Luciane. Há já visto que ele declarava que não tinha visto Luciane há quatro dias atrás. Momento pelo qual os investigadores, no excelente trabalho dessa unidade, foram procurar próximo ao local onde o corpo foi encontrado, todas as possíveis câmeras que pudessem buscar informação sobre Luciane e quem seria o pretento autor que teria estado no mesmo local com ela. Onde em uma das câmeras obtivemos êxito às 23h09 do dia 12, portanto na quarta-feira à noite, a presença onde passa a figura de Cowboy juntamente acompanhada de Luciane. Isto a 20 metros do local onde ela foi encontrada morta e devidamente carbonizada. Foram feitas diligências aqui no objetivo de encontrá-lo novamente. No entanto, foram confirmadas as versões que ele já tinha deixado o distrito da fuga. Em razão disso, recebemos a informação que ele havia furtado um veículo no município de Londrina e havia sido preso no município de Biporã, juntamente já com outra mulher, também em Andarilha. Por questões de competência, ele foi recambiado ao município de Londrina e lá ele havia dado o nome, fraudulento, tanto no flagrante como na 10ª subdivisão, o nome do irmão dele, que seria David, com o objetivo, mais uma vez, de tentar amenizar a sua situação para que não constasse os antecedentes que ele possui. Porque em Apucarana, ele já havia caído preso também e também teria feito uso do nome do seu irmão. Então, toda vez ele tentava amenizar por não possuir antecedentes do seu irmão, dando o nome deste. O cara, de uma frieza incomparável, foi lá, meteu fogo na mulher, ainda não está claro se ele botou fogo na mulher, se ele atiou fogo na namorada, que era um Andarilha, usuária de drogas, enquanto ela estava viva ou depois de matá-la. Tudo isso ainda faz parte dessa investigação que corre pela delegacia de Rolândia. Está aí o bom trabalho feito pelos investigadores aqui da delegacia de Rolândia. Não há outra coisa para dizer, o pessoal foi em cima daquele que era o principal suspeito e conseguiram, com as imagens das câmeras, desmentir a primeira versão dele de que não via a vítima há quatro dias. A partir da primeira mentira, aí a suspeita se confirma ainda mais. Ele foi preso em Ibiporã por transportar um carro furtado junto com aquela outra mulher, que possivelmente seria, quem sabe amanhã ou depois, uma outra vítima desse camarada.